Oi, crianças! Já chegamos na quarta-feira, dia 18 de novembro, certo? Vamos para a nossa correção. Na última aula falávamos sobre os recursos naturais e eu falei um pouquinho sobre a luz e o calor do sol e sobre a água. Então, nós vamos começar com a correção de apenas uma página, que deu para ver que algumas crianças se confundiram. Então, vamos aqui só para corrigir, para ficar certo, tá? Então, é a correção da página 124. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo. Então, ficou assim, ó. A vida, como a conhecemos, pode existir no planeta Terra graças à luz e ao calor que o sol gera, certo? Alguns animais dependem do calor do sol para manter o seu corpo o quê? Aquecido. Vamos sair da linha porque não vai caber. Aí, na letrinha C, diz o seguinte. As plantas utilizam a luz do sol para produzir o quê? O seu próprio alimento, né? Desembaralhe as palavras, as letras e formem as palavras. Aí, ficou beber, limpar, cozinhar e lavar, certo? Então, agora, na 125 nós não fizemos, não foi necessário fazer, que eu já havia explicado. Na 126 nós vamos falar um pouquinho sobre o ar, né? Dependemos do ar para respirar e nos mantermos vivos. Podemos viver alguns dias sem alimento e poucos dias sem água, mas apenas poucos minutos sem o ar. Outros seres vivos, como plantas e outros animais, também respiram. Por isso, também depende do ar para viver. Mas nem sempre ele é um ar puro para se respirar. O ar fica com muitas impurezas, ou seja, poluído. Respirar ar poluído não faz bem a saúde de ninguém. Em grandes cidades, a poluição geralmente vem dos carros, das indústrias. Já no campo, ela vem das queimadas, das lavouras e passagens. Então, aqui nós temos a vista de uma cidade com ar limpo e a vista de uma cidade com ar poluído. O vento é o ar em movimento. Aproveitando a energia do vento, também de cataventos, Eles usam essa energia para mover moinhos, combinar água ou gerar energia elétrica nas resinas eólicas, que são essas aqui, ó. Ela transforma a energia do vento em energia elétrica. Já faz uma aqui complicado. Vamos aprender isso mais para frente, profundamente. Vocês vão entender realmente do que é que eu estou falando. Na página 127, assinale as alternativas corretas quanto à importância do ar. Então, tem umas frases aqui, ó. Os animais usam o ar em sua respiração? Sim ou não? Sim. Os seres sem vida utilizam o ar para produzir seu alimento? Então, vocês vão, se tiver dúvida, tem que ler novamente o texto. Ligue a fonte de poluição do ar à região em que elas ocorrem. Os carros. Onde tem mais poluição do carro? No campo ou na cidade? O campo aqui seriam os sítios, as fazendas, as chacras, que moram na zona rural. Fábricas e queimadas. Aí vocês vão fazer a relação e ligar. Complete as lacunas com as palavras do quadro. Ou seja, onde tem esse traço aqui, vocês vão completar. Fuligem, impureza, invisível e poluído. Embaixo. Faça o que se pede. O que é vento? Já li lá, só voltar. Dê um exemplo de como o ser humano usa o vento. Vocês vão fazer aí direitinho. A próxima página fala sobre o solo. O solo é a parte do chão onde nós pisamos. Construímos nossas casas e as plantas ficam, fixam suas raízes. É formado por pedaços de rocha, argila, areia, restos de plantas e de animais. Água e o ar. É um recurso natural muito valioso. Pois os alimentos que comemos, como frutas e verduras, desenvolvem-se no solo. Nós já falamos disso também lá atrás, quando falávamos dos alimentos. O solo serve de abrigo a muitos tipos de animais, como o tatu, a minhoca, o cupim, a toupeira. Olha a toupeira aqui, que belezinha. Todos esses animais têm o corpo adaptado para cavar o solo. Aqui as pessoas, as verduras, que são as pessoas que moram no sítio que fazem a plantação de verduras. Aqui a toupeirinha, que está fazendo um estrago lá. Quando o solo é desmatado, fica sem proteção. As chuvas e os ventos carregam parte dele para outro local. Ele fica esburacado e é mais difícil de ser cultivado. Então, quando a gente pega uma estrada de terra, que a gente fala que a gente vai para um sítio, é muito comum a gente ver isso daqui, que é por onde passa a água da chuva. E se a chuva for forte, ela arrasta pedra, ela leva pedaços de madeira. E aí vai formando esse buraco aqui. Que mais para frente vocês vão entender o que se é uma erosão. Certo? Vou dar uma cartinha. O solo é cheio de vida. A gente sabe disso, né? Mas às vezes a gente não consegue ver. À primeira vista, pode parecer que não há nada no solo. Mas se olharmos com atenção, veremos que ele é cheio de vida. Aqui tem um cupim. Aí vai explicar onde ele vive, do que ele se alimenta. Aqui tem uma formiga. Tem um teiu. Teiu é esse animalzinho aqui, ó. Olha só. Aqui está indicando a formiga. E aqui o teiu. No sítio onde a tia Fátima morava tinha um desse daqui, ó. Eu não passava nem perto dele de medo. Besouro. Aqui o besourinho. E embaixo do solo é como se eles tivessem cortado uma fatia para mostrar para a gente aqui, ó. Ó, aqui tem a minhoca, ela acaba o túnel. Aqui é o formigueiro, né? E tatuzinho de jardim, que é o mais comum da gente ver. Esse daqui, ó, são fungos, são bolores e os cogumelos. Então, a gente conhece mais... A gente não ouve falar um fungo. A gente fala mais sobre cogumelos. Mas eles também, eles são importantes na decomposição. Então, tudo que acontece, esse processo aqui no solo, tudo tem uma finalidade. Além dos organismos que podemos ver... Que podemos ver... Eita, que eu fiz aqui. Além dos organismos que nós podemos ver... No desenho, o solo é habitado por outros seres vivos muito pequenos, que não enxergamos, chamado de micro-organismo. Aí é necessário que a gente tenha um nitroscópio para poder enxergar direitinho. Na 130, tinha pedido para se fazer um minhocário. É excelente para se fazer em sala de aula. Nos outros anos, a gente acostumava a fazer apenas um. A gente deixava na sala e observando o que ia acontecendo durante um bom período. Fica aí uma dica para, de repente, a gente fazer o ano que vem. E agora, nós vamos para a 131. Na 131, está escrito assim, ó. Assinale com um X as afirmações corretas. Somente as corretas. Sobre o solo. Há muitos animais que abrigam o nosso solo. Há no solo os seres vivos muito pequenos, os micro-organismos. O solo é formado por rochas. Então, tem toda essa informação lá. Assinale com um X a paisagem que tem mais chance de sofrer erosão. Ou seja, de ser prejudicada aqui, de uma certa forma, por aqueles buracos que formam nas estradas. Então, já está bem visível de dizer qual deles que vai ter esse problema sério aí, de erosão. Leia a tabela com atenção e complete com os nomes dos recursos. Por exemplo, mata a nossa sede. Qual é o recurso? A água. Ilumina e fornece calor quando atinge os seres da superfície da Terra. Qual é a luz daquele nosso amigo lá, né? Então, vocês vão procurar essas informações também. Feito isso até a página 131, nós vamos pegar e vamos trabalhar da 239, que é esse aqui, ó. Ambientes do Planeta Terra, que vai falar também que nós já estudamos, ó. No Planeta Terra existe dois tipos de ambiente. Os aquáticos e os terrestres. Vocês vão identificar cada um deles. E aqui, no verso, está escrito assim. Cuidados com o ambiente. E aqui embaixo tem uma lixeira, né? A reciclagem e todo esse assunto que nós já estudamos. Isso aqui é uma revisão. Pegou a 240 e 241. Depois vai na 245 e 246. A 245, ela vai falar sobre o ser humano. Assunto também já estudado. Tem a diversidade. Tem um textinho aqui pra ler. Vai falar das diferenças. Cor dos olhos, da pele, do cabelo, né? Se a pele é clara, se é escura. Certo? Não é pra ter dúvida, porque já foi assunto estudado. Mas se tiverem, já sabem, podem me chamar. Beijo. Até. E aí, gente. Obrigado.